Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando o cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela voltou pro alto Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Esse carro com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Atire a covarde Tem cerveja aí mamãe Chama na bota vai É o rei da seresta O pipoco dos paredões E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela voltou pro alto Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Esse carro com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela voltou pro alto Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Esse carro com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pra tocar em todos os paredões É o rei da seresta Pra minha galera de Minas Gerais Minha galera do Maranhão Minha amiga Alícia Amelo Tem cerveja aí? Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chama a bota vai Paredão absolute Portada maquejada Todo mundo falou Falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calado a boca do mundo Calado a boca do mundo Se o Farley Se o Farley O rei da seresta Não ouviu ninguém Não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Eu e você Não ouviu E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e você É só eu e você Calado a boca do mundo Eu e você Eu e você Eu e você Tem cerveja aí Tem cerveja aí Tá louco Quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa E sente aqui comigo Eu já fiz de tudo Mas eu não consigo Tira da cabeça Que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado Seja meu amigo Só tem o seu barzinho Como meu amigo Mas se Deus quiser Um dia eu tomo jeito É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chama na bota vai Pra minha galera de Porto Seguro É o Nápoles Deixeira de Freitas Chama na bota Ela me deixou Eu tô na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom por favor Traz mais um copo de uísque Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira fita de mil cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo Mas eu não consigo Tira da cabeça Que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado Seja meu amigo Só tenho seu barzinho Só tenho seu barzinho Como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Vamos passar uma latinha vai Pra tocar em todos os paredores do Brasil Tem cerveja aí? E... Tá gelada? É o reino da seresta Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Tem cerveja aí mamãe E... Tá gelada? Chão na roda vai! Seu valer Eu sabia Quando a esmolete Mas o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentiam sobre os seus Encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Que brincadeira sem graça Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa bandida Não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Não me engana Mas o meu coração Te ama Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que da duas Três rodas e gueta Tem cerveja aí E da gelada Alô parceiro Alô parceiro Alô parceiro Chama na boca E da gelada Você atende Tira a onda Com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que da duas, três rodas e gueta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que da duas, três rodas e gueta Alô máquina Tem cerveja aí mamãe Meu parceiro Adriano Pode beber Ai, 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 ai Se eu achasse um amor que igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Até que eu caço na noite, rezei em balada Mas a boca não dá mais e gaga, chassa e fumaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que da duas, três rodas e gueta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que da duas, três rodas e gueta Alô, máquina Tem cerveja aí mamãe Meu parceiro Adriano Pode beber Cheguei Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi uma bituca e perdi a bebida mais barata do cardápio E achei que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu osalto chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do canô do bairro Com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Tem cerveja aí mamãe E da gelada Cheguei Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi uma pintuca e pedi a bebida mais barata do cardápio E achei Que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu osalto chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era a do Cantor do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Opa, bem menino que a mata é difícil Chama na volta vai Pra galera apaixonada É o rei da seresta O pipoco dos paredões Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí E dá gelada Encheu do cabelo pra chamar minha atenção Teu olha verde ganhou meu coração Cair de quatro Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me labusando no vermelho Eu me labusando no vermelho da tua boca Enrolado em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais um que foi usado Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Que idiota eu Idiota eu Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí E dá gelada Encheu do cabelo pra chamar minha atenção Teu olha verde ganhou meu coração Cair de quatro Olá Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me labusando no vermelho da tua boca Enrolado em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais um que foi usado Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu Tem cerveja aí Tem cerveja aí E tá gelada Tem cerveja aí E tá gelada Pra galera que come a Que deu Chama na bola Dói Alô Bonato Dias O rei da seresta Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo assim Falar contigo Só liguei 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 Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Mais felizes Que passamos Se morrer Irá morrer Junto Comigo E eu dormi Sozinho Esse ver Em seus lenços Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor E vai E agora Já te ouvi Faço sonhar Sentir Nas suas mãos A minha vaga E vindo A paz Desse amor Silva Ale A galera Que come a Água Tem cerveja aí Mamãe E Tá gelada Já é tarde É quase madrugada E eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo assim Falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Mais felizes Que passamos Se morrer Irá morrer Junto Comigo E eu dormi Sozinho Sozinho E eu dormi E eu dormi E eu dormi Sozinho E se ver Em seus neçóis Abrace O travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá Sentir O meu carbo E vai E agora Já te ouvi Faço sonhar Sentir As suas mãos A minha vaga Vivendo a paz Desse amor Vivendo a paz Desse amor Vivendo a paz Tem cerveja aí? Tem cerveja aí mamãe? Têm É o rei da seleta O pipoco dos paredões Perdoe Perdoe Perdão de amor Mais uma vez estou aqui E o coração pediu Que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez Eu me sinto emocionado Estou oculto da vida E revoltado por você Vieram me contar Que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono E o dono dele é ele que apanha por você Não sei se vai lembrar do que eu te disse aquele dia E você foi com ele me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar as pernas que ele pôs no seu caminho A boca que ele bate quantas vezes já beijei O corpo que ele surra quantas vezes amou Na terra que eu nasci o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Prova que mulher não se bate nem com a flor Pra galera que come água que nem eu Tem cerveja e mamãe Perdoe meu grande amor mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez eu me sinto emocionado Estou oculto da vida e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilde e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono E o dono dele é ele que apanha por você Não sei se vai lembrar o que eu te disse aquele dia E você foi com ele me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho A boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele surra quantas vezes amou Na terra que eu nasci o meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Prova que mulher não se bate nem com a flor Tem cerveja aí mamãe E na gelada Tem cerveja aí Pra galera que tá comendo água Chama na bola Seu Farley O rei da seresta Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo Um beijo, mulher Divana Um macho danado Essa galera é o quê? H menor Errar é o mano Foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão Segui vou chorar Comigo vai Divana Mate o danado Essa galera é o quê? É o caminho Amor Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixou sentir você perto de mim Amor Amor Que foi rever você Divana Divana Macho Danado Tis H menor 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 Amor 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 Oh rosa, oh rosa Mostre comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Oh rosa, oh rosa Mostre comigo se hoje eu ganhar nesse site de após Faz as manas e vamos embora Seu Farley Vem cerveja aí e tá gelada É o rei da cereza, o mais novo que pouco dos paredões Vem cerveja aí e tá gelada Seu Farley, o rei da celeste Ela era minha GP favorita, quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama, agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal, tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora ela só trabalha, vendendo conteúdo por videochama Oh prostituta, para de modernidade Oh prostituta, 30 reais por 10 minutos é sacanagem Oh prostituta, para de modernidade Oh prostituta, 30 reais por 10 minutos é sacanagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na tua raba E puxando o teu cabelo Bracete Produções Homem apaixonado, não sei que fome Só sente seito Chegue pra cá, meu parceiro da aventura Deixa comigo seu Farley Mas isso é uma séria escada Ela era minha GP favorita, quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama, agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal, tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora ela só trabalha, vendendo conteúdo por videochama Oh prostituta, para de modernidade Oh prostituta, 30 reais por 10 minutos é sacanagem Oh prostituta, para de modernidade Oh prostituta, 30 reais por 10 minutos é sacanagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na tua raba E puxando o teu cabelo Vai Que que é isso? Juntos dois, haja pígado Valeu meu irmão da aventura Seresto da aventura Eu me apaixonei Desde da primeira vez que eu te vi Com esse sorriso lindo, com olhar encantador Aí meu coração se apaixonou Você é uma princesa Com tanta beleza em uma pessoa só Com meu coração acelerado Todo apaixonado Eu falo pra você Não sei quantas noites que não consegui dormir Só pensando em você Um juntinho de mim Já perdi as contas dos sonhos bons Beijando sua boca Tirando seu batom Não sei quantas noites que não consegui dormir Só pensando em você Um juntinho de mim Já perdi as contas dos sonhos bons Beijando sua boca Tirando seu batom LSch L Write confirmar sua boca Legenda Adriana Zanotto